Ah, quem ia ficar aí já era você, eu ia deixar você pra eu morrer. Não, eu pedi desculpas ali. Eu já gastou os dois tiros. Ah, bora subir, bora subir. Ui, você morreu? Não, tem um cara aqui dentro. Não, Edgar tá aqui do lado, vem cá. Vem cá, vem cá. Deixa eu carregar, deixa eu carregar. Pega aí, duro forte, Bernardo. Hã? Pega aí, duro forte, você não morre. A gente vai estar do outro lado, os caras devem estar mirando já. Pode já entrar? Ué, como é que... Ah, ele tá aqui, ó. Ó, a gente tem que dar a page lock, né? Aqui, é o único jeito. Alguém tem lockpick? Alguém me salva? Matei. Graças a Deus. Tem um som lá na frente. Uh, maravilha. Oh, tem 40 bandagens dessa menina aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, Júlio. Pode fazer assim, a gente vai raidar um monte de gente. Lockpick e ficar se libertando também da pagezão, ok? Mas tem como libertar as pessoas da pagezão? Tem. Vamos lockpick, né? É. Alô? Alô. Tá, Edgar, você tá aqui? Você precisa de alguma coisa? Tipo, uma arma melee, 3 band... Eu só posso te oferecer uma barge park e umas 3 bandagens. Tá bom. Alguém precisa de bandagem? Alguém precisa de uma arma melee, barge park? Eu tenho um barge park. Sim, eu quero 5 mil de segundos. Tá bom. Quando você respawn, ah, aqui. Vem na... Naquela coisa lá de mineração. Que eu vou tá te esperando com a barge park. Aí vamos todo mundo junto dessa vez. Nós 4. Ah, tem só uma baioneta mesmo agora. Eu tenho mágica de pedra. Tá, vem cá, gente. Eu prefiro... Eu prefiro o board in park. Vem cá, cadê vocês? Qual a pistola aqui? Ah, é. Essa pistola aí eu degraupei pra te ficar com ela. Graças a Deus. Deixa eu ver só uma coisa. Acho que os caras tão atrás do meu bounce. Não, não. Matei. Ó. Você pode dar o rifle pra mim, Bernardo? Hã? Você vai lutear ou eu lutei? Não, é. Olha, eu quero que o meu bounce acabe. Então, quem é que tá? Apagando esses anos de arma, eu lutei aqui. Tá, deixa eu ver. Tá, rouba eles tudo e depois me reanima. Eu não gosto do caralho. Cala a boca. Nossa, o cara jogou demais. Os caras falam muito certos. Ah, meu Deus. Como é que eu consegui fazer isso? Não. Tiago vai ajudar a gente. Eu vou... Eu vou responder ela lá na sexta. Não, não. Responda ainda não. É que eu já posso... Eu lhe reanimei. Ah, não. Eu não criei seu rifle sem querer. Rolou meu rifle. Foi sem querer. Foi mal. Aperta a R. Aperta a R. Aperta a R. Você conseguiu roubar. Lá, né? Gente, dá pra gente avançar no forte deles. Agora você tem dois caras. Pode avançar, pode avançar. A gente não faz isso, Maurício. Vamos, vamos. Você não vai ser... Não vai na frente deles. Você vai ser fuzilado. Vai ficar... Ô, Edgar, Edgar, espera, espera. Espera a gente, caralho. Sem carregar, os caras só tem quatro balas. A gente tem oito. Então, a gente tá na vantagem. Edgar, espera. Não entra na cabra. Não entra. Aqueles tiros ali foram aonde, ué? Pô, Felipe, peça. Vocês não viram, não? Vamos, três. Calma, calma. Não, não, não. Tô sem a estamina. Pera, um pouco. Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ah, o... Quem é aquele cara? É o Thiago? É o Thiago. Um, três, dois, um. Vai, vai. Opa! Ué, gente, isso é banível. Olha o que os caras estão fazendo aqui. O que é? Isso aqui, ó. Não tem como entrar na... Ô, galera, a gente tá aqui fora. Vamos. Não? Olha eles. Fuzilem, fuzilem. Fuzilem. Ai, aquele snoob lá que a gente matou. Já é 71, 31. Matei um. Matei um. Matei um. Matei um. Oh, sim, vale o importante. Não tem outro defensão lá atrás. Mataram ele. Meu deus. Tem dois ali na frente, sei lá. Tem um guarda, tem um guarda do patrulhão ali no meio da neve ali. Não, é um cara é um cara. Um, dois, três. Tem um cara aqui na esquerda. 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 Tem um cara de blunder. Eu matei outro ali na frente. Ah, tem um Xuldi. Perfeito. Deixa eu lutear. Ele tem rifle, ele tem rifle. Ah, meu deus. Tem um cara de azul ali, eu tenho um cara de azul ali. E não me deu nada pra você, seu papo. Vamos com o Crazy New. Ah! Eu vou roubar, vou roubar. Não, não, não. Pô, gente, tem duas lockpicks a menina aqui, pera. Galera, literalmente, se vocês matarem alguém, luteia todas as armas. Literalmente. A gente já deixou a pessoa com loot. Vou até dar meu banho pra eles agora. Tem cara... Tem um cara ali, tem um cara ali. Me ajude, me ajude, por favor. Eu dei falecer. Olha isso, olha isso. Só matar, só matar. Não tem como, mano. Meu deus. Por que vocês não falaram que tinha uma facção inteira indo atrás da gente? Vai pra água, vai pra água, pelo amor de Deus. A cara tá com uma lança pra tolerar. Ah, não. O cara vai roubar tudo que eu tenho, Zé. Me f... Não... Nossa, por quê? Como que apareceu tanta gente aqui? Também quero saber. Que porra foi essa? Vocês estão no forte do E.D. Não entram. Não entram. O cara me roubou tudo, gente. Pô, de onde veio aquela facção, hein? Eles me mataram e me dar droga. Eu consegui fugir também. Deixa eu ver. Os caras não roubaram meu loot, os caras não deixaram aqui. Me afastei até demais e quitei. A gente conseguiu ficar com algum item? Não se preocupem, eu tenho loot. Ah. Nossa, que bosta, velho. Eu perdi as coisas, Zé. Que coisa, Zé. Perdi só as armas boas. E deixaram a merda pra mim. Tem que f... Ah, eu tenho hoste lá em casa. Quem tenha perdido, não queira. Eu quero uma hoste, hein, doido. Tá, eu vou entrar. Vamo... Vamo chamar todo mundo. Se não tiver... Eu vou entrar no servidor com 14 pessoas. Que isso? Não, não. Copa feia do caralho, velho. Mas que f... Olha a tua roupa. F... Olha o que que tem a minha roupa, hein? Olha a roupa. Ela é branca. Amarelo. É branca com branca. Ó, gente. Bora entrar em Big West? Bora entrar em Big West? Sim, vamo entrar em Big West. Qual o seu problema? Ninguém vai jogar Wild West. Big West. Ninguém vai jogar Wild West. Ah, tá. Eu entendi. Wild West. Wild West. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Galera, tem que colocar uma música pra gente se inspirar, cara. Falou sério? Não. Não, peraí. Foi errado. Ah, não. Tá certo. Não sei que só. A tropa da máfia. Não tem problema. Gente, hoje eu vou falar pra... Oh, oh, oh. Vamo carregar HBC e jogador. Aí, vamo comprar o HBK pra poder... Não, só que ele tá no servidor. E... Sobre ele, eles... Não, não. Em Big West nem é pau. Entra em Wild, enfim. E a gente tá com a marca. Em Big West, a gente vai... Oh, oh, Andy. Entra aí pra carregar o Hurt. Mano, aquilo foi... Tá marxando. Vamos conversar. Tá. Eu preciso saber o nome de cada um. Ideia, já sei. Imperador é o Eduardo. Cala a boca. Eduardo é minha bomba. Eu sou o Bernardo ali na frente. É verdade, é verdade. Ok. Bernardo, Imperador é o Bernardo. É o cara que pegou todos os cadeados das portas. Como é que... Ok. O Cadeadiga. Esse aqui vai ser o Cadeadiga. O Mr. Dunn. Como é que eu te chamo? Mr. Dunn. Mr. Dunn. Beleza. Mr. Dunn. Mr. Dunn. Mr. Dunn. Eu o Mr. Dunn. Como é que eu te chamo? Que eu me escuto aqui. Olha, já passou tudo. Tá bom? Já passou o canal aqui. Eu não passo coisa nenhuma. Cara. Vem sete caras pra cima da minha. Moral. Vamos fazer um campo de concentração no Orfim. É, vamos. Vamos colocar todas as pessoas da... A raça do Nibis Niabe. Shadow Force também. Não gosto de SF. Verdade. Olha essa merda. Meu Deus. Galera, olha o tamanho da Velojame. Aqui pelo server. O quanto de dinheiro. Entrei no server aqui, porra. Insistão. Carrega o forte. Tem que conseguir ver. Um deles é na... Corre, velho. Não entra ainda. Vai levar ainda. Não pega os cadeados. Se você pegar, você vai ser executado. Moral, se tu pegar essa porra desse cadeado. Eu juro que eu te mato, cara. Eu juro que vai matar o seu porra também. Ele vai te matar. Eu vou instigar o seu porra. Entrem logo. Entrem logo. Já entramos, porra. Vem. Muda de server. Muda de server. Muda de server. Calma aí. Não quita aí, Dedê. Não quita aí, Dedê. Ok, quita aí. Meu Deus. Eu tô ouvindo tudo, Zé. Pode quitar, pode quitar. Entra em yellow live. Entra em yellow live. Entra agora. Yellow live. Eu tô nem aí, cara. Eu sou aqui. Yellow o quê? Yellow lighting. Yellow lighting. Amarelo. Mas tá bom. Já não basta um trauma, agora outro. Eu tô traumatizado, cara. Meu Deus. Mostra. Isso não é possível. Não é possível. Não é possível isso, cara. Essa parte que eu disse que tudo serve que a gente vai ter o que querendo matar, a gente tá certo, cara. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no filme atrás. Eu acho que a gente tacar o S em todas as facções do normforn em sete meses. Filoso de merda. Deixa eu ver aqui uma coisa. É porque ela tá na mesma parte. Se tu não tivesse, tu não conseguiria. Valeu. Sim, é. A salva de carbo ainda é uma arma muito boa. Gostei dela. Como é que ela seja estranha. Bernard, deixa eu tacar essa lança. Eu vou lhe... O que tá fazendo o meu quadrado aqui, cara? Pera. O Otto é o maior pobre que eu conheço nesse jogo. Pega, pega. Se ele pegar, atira. Se ele pegar, atira. Se ele pegar, atira. Pega. Pera. Ele só tá conseguindo. Meu Deus, Idei. O que é isso, Idei? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vai fazer o que é isso aqui? Vai ficar isso agora. Então, eu vou dar de cima no computador. Essa é a cama do Otto. É, essa aqui é a casa. A gente é a casa. Essa caminha de lado aí, que boiolagem é se quiser. Sai dessa. Boiola, mano. Home. Ai... O que é isso, meu filho? Calma. Acabou a graça. Acabou a graça. Acabou. Calma, calma, Lu. Pera, pera, pera. 2... Galera, volta aí. Que porra? Perdão, Felipe. Perdão, Felipe. Bora, bora, bora. Vamos ganhar da mãe. Não, 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 por favor. Acabou a madeira quando tá fazendo forte que tem um lugar que tá faltando. Vamos matar o IED e ficar rodando muito com o corpo dele. Tiago, como é que tá ali embaixo? Tiago, como é que tá ali embaixo? Tiago, como é que tá ali embaixo? Tá nevando? Au! Ah, não, pera. Tá nevando. Ok, vamos trocar de server. Vamos pro server... Calma aí, calma aí. 300 segundos ainda. Porra. Abre pro Tiago. Eu não tenho. Eu tenho só uma chave. É a última. O IED tá no carro de server. Calma aí, Tiago. A gente... Falta são 4 minutos. Pra quê? Pra acabar o balão, gente? Isso. Nossa, se eu sou do balão, quem? Nossa, se você me deixar dar um tiro, acaba aí um minuto. Calma a boca. Arrombado! Que isso, meu filho? Calma. Vou te bater, vou te bater, vou te bater. Abre aí, abre aí pro Tiago, velho. Espera, o Tiago tá aqui. Tá. Eu não tenho coisa. Posso lockpick, Deus doido. Minha pomba. Na moral, vou matar o Tiago. Cadê? Aparei. Ele pegou. Na moral. Eu só espero... Volta aqui, Tiago. Volta aqui. Mata o Tiago. Nossa, eu sou um péssimo de mira. Meu Deus, ele tá realmente matando o Tiago. Vai, mata o Tiago. Não, pare com isso. Tem que querer. Desce o tiro no Tiago. Desce o tiro no Tiago. Não, vou no melee. Vem, vem. Não, não, não. Vem, não. Meu Deus do céu. Tá, tá. Pode vir, pode vir. Pode vir. Coitado. Tá bom, tá matando o cara. Revive ele. Revive ele. Revive ele. Matou ele também. Revive ele. Ai. Agora vai lá, ó. Reviveu. Um cara matou um psicopata. Eu vou descer, cara. Agora parece que eu morri aqui também. Eu vou chorar, cara. Vem, para. Brincadeira. Não mata ele, não. Senão a gente vai ser morto por um cara aleatório. Labadra. Não o ID. Não o ID. Não o ID. Ih, um V5. Muito isso. Me enrila, me enrila. Tira print aqui. Ai, meu Deus do animal. Tira aí print. Muito fácil. Agora o outro vai virar o ID. Vai usar essa foto. O ID fica pensando que não tem ninguém aqui. O ID é perdendo um argumento de uma correnada dele. Tá, mas é uma vez. O que se chama é o UC? É o UC. Acabou o queimado. Tá, abre o portão aqui agora, ID. Tá blumitado. É isso mesmo. Oh, eu mato outro. Oh, eu mato outro. Eu mato outro. Não. Mata. Quem matar é gay. Quem matar é gay. Problema, seu homofóbico. Quem me matar não é me sósido. Quem me matar não é me sósido. Ai, então não me matar não, esquece. Vai. Não sei se tu matar tu vai automaticar. Eita porra. Cuidado, cara. Meu Deus do céu. Mainhand. Ai. O cara virou um. Não, o cara roubou minha lança. O outro tá sendo formido. Matem ele, pode matar. Não, velho. Vou tacar a lança. Vou tacar a lança, velho. Se tu acertar tu é bom. A filha da mãe. O meu outro. O meu outro. O meu outro. Minha vez. Ai. Morreu. Devolve minha lança aí, Zé. Deixa eu me rilar antes que senão eu morrer. Não me rila, não me rila. Tá comigo lança. De quem que é lança? Minha. Minha quem? Eu. Não me rila, não me rila. Eu vou só respondendo forte. Ok, 50 segundos a gente pode mudar. Pera, pera. Dei espaço. Vamos tirar uma panela aqui. Ah não, velho. Vai Thiago, boa Thiago, boa Thiago. Vai morrer também, Thiago. Thiago tá me livrando de ser estupado. Já foi. Oi, D. Abre aqui o portão. Abre aqui. Dark action é uma maçã forte, Zé. Qual que é o dark action? Ah tá, vai. Dark action. Dark action, já foi. Pra não referir muito ninguém mais. Galera, eles querem ouvir uma piada muito engraçada. Não. Ah, o que um órfão e uma criança sem braço sem... O que tá metade na terra, metade no céu. O quê? A família doota. O que uma criança sem braço e um órfão tem em comum? Não sei. Vamos lá, abraço nos pais. O que é essa? Eu sou o único que tá vendo isso aqui. Na moral, tira essa porra. Quem é? Quem é o arrombado? Porra, escolher essa porra. Não. Não. Eu fui matar o Kinei, cara. Eu desbotei ele pra tocar na mesma música. Eu vou matar ele. Ótima música de Minecraft. Lembre-se. É muito legal. É muito legal. Mas como isso é? Então é eficaz Não vim aqui só pra cantar Uma bela canção Vim te fazer acreditar Tenha fé, irmão Não é só os outros Que sempre serão bons Confie em você mesmo Pois sei que você tem o dom De poder vencer Uma batalha desigual Contra um adversário De um nível colossal Força no pensamento Estratégia sem igual Eu vou não forcar a cabeça Na moral, eu tava pensando O que a gente faz agora? Vamos dar a cabeça Ou de Fiend? Aham, é esse mesmo Bem-vindo ao Minecraft Esqueci o resto da música Pra tentar se divertir Minecraft 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 Ok, então eu vou para o meu canal 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 Eu sou apaixonado, ficava calado ao olhar pra você E a todo momento, eu só queria fuder Eu sou apaixonado, ficava calado ao olhar pra você E a todo momento, eu só queria fuder Tem três HBC, bora galera, bora galera, vem só Eu vou ensinar essa música aí, vou até fazer Pessoa normal Toque toque meu bem, toque uma punheta retada O carnex tá aqui, o carnex, cadê? Não, caixão, não falta com ele, por favor, não mata não Vou dar uma gozada Toque toque meu bem Toque uma punheta retada Pô gente, cadê vocês? Ah não, não fez Toque, toque, toque Bora nesse bote Vem, eu não tô esperando esperar, caralho Ô, cês tão me ouvindo? Sim, tão me ouvindo Por que não me esperou, filha da puta? É porque infelizmente os caras, a gente não pode falar Infelizmente tem um cara entrando ainda, não fuzilem a gente, tudo Minha porra Eles deve tão na... É que bosta, velho Eles tão no forte, eu acho, cês querem tentar enfatizar aquele forte? Não, não quero Tem quatro pessoas fortes Bora tentar pegar o luz daquele cara que a gente mata lá embaixo Quatro pessoas? Vambora Galera, eles são dessas Ximena Raiders, nome que veio Ximena? Nossa, Ximena parece um nome, sei lá, velho É da Valor Family É impressionante, quando o outro é pra falar um número pequeno, ele fala um número grande Quando é pra falar um número grande, ele fala um número pequeno São oito pessoas, meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco Uma, duas, três, quatro, cinco Tá vendo cinco, tô vendo oito, viado Mas só tem cinco pessoas da facção deles, como que vai ter isso? Tem seis Não é da Ximena Raider, não é da Ximena Raider, é da Valor Adeus, cara É da Valor Family Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, galera Stealth Onde já estão? Quero jogar bolinha de neve neve Fazer burro Quero jogar bolinha de porra Para de jogar bolinha de porra Para de jogar bolinha de neve 109 agora Bolinha de Sperma Tem um cara de preto lá Tem um cara de preto lá Tem um cara de preto lá Ali, ó Onde eu tô mirando Na pedra Deixa eu ver esse filho da puta Tá do lado da árvore ali Deixa eu ver aquele restinho de aborto Olha ele lá Ah, é um noobzinho Com belas armas, inclusive Deu vontade de roubar ele Vamo nessa, galera Vamo galerinha Vamo roubar esse filho da puta, galera Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Let's go, let's go Puxa, puxa Dá pra eles aqui safe, eu acho Eles são nove, galera A gente é quanto? Seis? Eles são nove? Eles são nove O canal mata dois, tá safe No server inteiro tem 13 deles Puxa 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 O Bernardo e o Mister estão indo Coitado A gente não tem medo não, porra A gente não tem medo não, porra A gente não tem medo, a gente não tem medo A gente tem coragem A gente tem coragem A gente tem coragem A gente tem uma música inspiradora Pera, 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 pera Eu quero ouvir a música inspiradora Nós somos a tropa Pera, 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 pera Vou só aumentar o volume pra ouvir a música Pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pô, Mister, Mister Fiquei aqui perto Fiquei aqui perto Pô, tem vendo aquele, pô, batata lá O... 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 Vem cá, vem cá, vem cá. Vamo. Vamo. Acertei uma, acertei uma. Vem cá, vamo. Acertei uma. Vem cá, vem cá, vamo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vamo. Vamo store vão. Vamo mü, vamo... Vamo, vamo cá. Vamo, vamo Não, não, mata. Não, não, deixa aquele destruidor aqui. Não deixa... Ele ser revivido. Eles tão vindo? Isso. Não deixe de subir na ponte, não deixe de subir na ponte Calera, meu querido, piquei E descerta aí Você por que não, mas que é a tropa, cara? É a tropa, cara Mas é que eu roubei ele? Volta a volta, meu Deus! O que foi? Nossa, você deu um HS Botaram aquela minha Cheirando nada na tropa da turquinha Nossa, hoje, isso, quem é esse? Ai, que problema Caralho, como acertou o cheiro? GG Por que essa é a tropa da turquinha? Por que consegue ganhá-la? Olha só, o bando vai espanhar o nome deles é Armando Que foca que é esse? Caralho, pode, tem que tomar uma coisa Vai pra tropa da bala Tem que eu carregar essa foca de... Corre, galera Não é a tropa coisa nenhuma Não sei lá Tem um cara aqui atrás, mãe É o Thiago, só que ele tá mostrado Vai, galera, confio em vocês A gente ficou finalzinho, não morreu Você é um babaca covarde Ah Você é um babaca covarde Não corre, não corre Meu Deus, Thiago Qual o seu problema? É, Thiago, meu Deus Você é um babaca covarde Você é um babaca covarde Acertei um cara, acertei um cara lá embaixo Ah, aqui eu posso me curar? Não tem mandato É, não, não posso Pode sim Gente, eu entrei num papo aqui que eu conheço Tá falando o que? Mongoloide? Não, eu só tô falando como se eu conhecesse ele Aí... Nossa, ele acredito que eu tô só amigo dele É sério? Gente, você não vai clicar Sabe por quê? Sabe por quê? Gente, para de tirar Pode vir você É, arruma tanto É, arruma tanto É, arruma tanto É, arruma tanto Para de tirar nada, velho Para de tirar nada, velho Não, não, eu tô falando para que eles Estarem no dia a tirar Eu fui numa conversa Estarem no dia a tirar Eu tô achando amigo É, arruma tanto Caralho, eles querem voltar Vai, eles estão chegando É, arruma tanto Gente, ali... Não, gente, eu vou falar Pera, eu tô falando que eu quero achar amigo Pera, eu tô... Eu nem ia ficar gastando Que eu sou amigo deles Olha, olha, olha Olha, olha, olha Caralho 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 Eu falei que eu sou amigo do livro e ele acreditou. Agora eles não vão me matar, é. Até me reanimaram aqui. A tropa da mafia tá ganhando, é tudo. A tropa da mafia? Porra, eles me deixaram seco esses arrombados. É... Filhos da puta. Mostramos o poder da tropa da mafia pra eles, só que eles já estavam preparados. Acho que eles saíram da tropa da puta. Vamos mudar de server e pegar a arma. Não, eu tô convincendo eles pra devolver os itens. Não vão esses babacas. Vem pro Dark Ash, vem pro Dark Ash. Não, mas eles tão falando que vão devolver gente, pera. Racistas mentirosos, eles vão? Não, eu tô... O líder acreditou que eu sou amigo dele. Sendo que eu nunca vi ele na vida, então por que não vai? Galera, vai pro Dark Ash. Dark Ash, machado negro. Mano, era o dia 10, aquela porcaria. Meu Deus, tem uma vila aqui no Forte, vamos atacar ela. Ah, vamos com as armas que eu acabei de perder. Porque eu e o Thiago morrendo, eu fiquei muito triste. Ah não, eu levei um tiro, aí o ID. Aí eu olhei no olho do ID e falei, Corra, meu filho, se salve. Gente, 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 esse negócio parou um monte de arma aqui numa ravina. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Não dá, eu vou rir. Não dá, eu vou rir. Morreu e peguei. É, porra, o que líder é mais bosta, eles nem... Quando eu falei que ela era... Não, o líder ele é burro e acredita que ela era amigo dele. E aí? Gente, sempre que vocês forem mortos, fala que conhece a pessoa. Fala que é amigo dela. Funcionou, ó. A gente fuzila o cara e ela é morta. Nossa, amigão, quanto tempo! Remember me? Os meus filhos, a família, já passou de anos. Ah, meu Deus, eles crescem tão rápido. Ô, gente, espera. Eu... Deixa uma pistola Halsten aí pra mim. Gente, eles são muito burros. Um cara acabou de matar três deles e tá dando dry. Agora vai fugir. É sério? Eles tão tirando uma print! Os cara tirando print! Não, eu vou tirar neles. Seu covarde de merda. Mano, os maluco... O maluco dando dry em três maluco e os ali atrás tirando print. Ah, acabaram de ver porque eu dei um tiro neles. Não, a gente... Tá pelado, mano. Aqui na frente, ele tá pelado, mano. Que porra que aí é essa? A marca só vai dar recado. Ah não, os cara já pegou as armas aqui. Tinha uns seis noobs tirando print. Acho que eles contaram isso como guerra. Vocês devem ter realmente falado, tipo, a decisiva vitória ganhada pelo pessoal aqui. Ô, Thiago, vem cá. Ah, se pegou as armas? Pô, devolve minha pistola aí, por favor. Mota o socorro. Tem três HBC. Dois deles tem Ternigashima. Eles tão lendo pra mim. Ai, eu falei que eles são inimigos. Pô, tem um... Tem um HBC aqui. Vamos matar ele? Não! Esse HBC tá ajudando a gente. Eles tão lutando Ternigashima. Ah, tá. Não mata esse HBC. O que tá? Ode uma... Ai, ai, outro peidão. Pô, o maior covarde desse jogo, mano. Ele é mesmo. Ela tomou... Chorou. Eu vou tentar esperar o máximo possível. Atira, atira no lobão. Mata o lobão, mata o lobão. Não, caralho. Eu correi, eu correi. É, um... Um que é um... Meu Deus, eu tenho muita gente. Gente, tem seis vezes não é a possibilidade. Deixa eu correr desse bote, por favor. Não, é a tropa da mafia. Deixa a tropa da mafia. Tem qual a boca aí, cara. É a tropa da mafia. Vai, vai, vai. Vader, Vader. O que é o meu cachorro? Opa, vamos. Não, o teu boca é só um pouco aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Cala a boca. 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 Cala a boca, cacete. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. A tropa da mafia. Você tá dizendo que é um amigo dos 17, é porque eu sou amigo. Ele acreditou. Por que vocês não vão acreditar também? A tropa da mata tá ganhando é tudo Pode vir você do TikTok e do YouTube Hoje o moleque só vai dar a capa Sabe que o moleque tá jogando liso Essa é a tropa do... Mano, eles tão sendo comido! A pessoa tá sendo comido! Então, eles tão... Cara, que eles mataram 13 caras, 6 de 13 Ah, foi logo os caras que a gente matou É... Meu Deus, são muitas pessoas Eu posso dar espalha, só que eu não quero Ah, eles tão tomando pau Eu vou invadir, vou matar todo mundo Eu posso dar respalha? Pode dar Morra, respalha Bora, 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 bora Tô no super culote ainda? AAAAAAAH Corre, moleque Que bom, Nilce? Que bom, Nilce? Ah, tu malaco, barra Que bom, Nilce? Nossa, sério? Eu tô aqui na água, eu vou... Matamos todo mundo, Otto, GG Bora, dá atrás! É sério isso? Poupou tudo! Ô, gente, deixa eu pegar umas bandagens com umas pistolas Boa, moleque, dá atrás nos que tem bom Pega um rifle pra eu sentir o QO Eu não vou pegar coisa nenhuma Tá vendo ele tudo por 100 pontos Mas o cara tava comigo sem seguro E também deram o tiro O HBC me deu o tiro O HBC me deu o tiro O HBC me deu o tiro Gente, tá chegando aí, pera aí O HBC me deu o tiro Não tem coisa nenhuma Tá, e dei, e dei, e dei Eu acho que eu tô com o baret Se eu dropar item, meu, tu pega Se eu dropar item, meu, tu pega Eu acho que eu tô com o baret Vou roubar tudo Não, é sério, é sério É sério, é sério Sem zoeira Só aguenta o que acontece, nossa Pelo menos de coisa Nossa, cara Quase que eu consigo o Milton O HBC também que a gente me matou, cara Mas acho que ele tá confuso Não me dá rio Ô, eu vou te... Tu tem bandagem, eu vou te ajudar Não, 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 não Não, para de lutar, pô Eu só peguei uma bandagem Eu não tenho nenhum pra te ajudar Ai, pô Ai, pô Ajuda aqui Ai Pô, ajuda aqui Tem cara bastante molestada Eu não tenho Atira nele, Bernardo Atira nele, Bernardo Atira nele, Bernardo Puta, solta Filhos da puta Eu vou te atacar na água Não tô com certeza Vai, ó Não, não, não Eu não queria tirar A opção O cara me matou Foi o HBC Foi o HBC Não foi o HBC Não foi o HBC Foi colono Não, o HBC Por que você não deu a opção de reanimar outro? Qual você pegou bem? É o quê? Não dava pra reanimar outro É o quê? Eu fiquei falando Deu a opção Você não dava Você foi arrombado Nossa, tiroso Eu não tô entendendo porra No que tu tá falando, cara Tu tirou a opção de reanimar outro Porra Porra Você não tava com a cabeça estourada Porra Falou com a cabeça estourada Não tava, não Eu tava vendo ser ucrânia Ele tava realmente com a cabeça estourada Nossa, eu tava vendo o HBC Cara, eu queria o quê? Que eu ficasse vivo? Porra, por que você não falou antes? Aí eu... Cara, eu falei sete vezes, cara Porque a cabeça estourada Com a cabeça estourada Com a cabeça estourada Porra Porra, sua cabeça tava parecida pra mim É, pra mim Pra mim ela tava bem estourada Pra mim eu sou o HBC Eu tava exatamente no lugar Eu acho que eu tô com o Boarding Action Gente, tinha um cara Chamado George Falcon Ele... Ele... Tá pesado Aqui, aqui, ó Você tem o trade Pô, vocês não mataram o noob ainda Pô, vocês não mataram o noob ainda Você tinha que nem pelar Caralho Como é que vocês não mataram a porra do noob? Porque ele correu e pulou na água? Segundo, Ju Tô chegando outro 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 Tô chegando Esse cara tá cheio de loot Vamo matar ele Terminando o tiro? Vamos jogar na água Eu sou aí Cuidado, eu sou aí Quantos caras aí, mais ou menos? Quinze? Dois Mentiroso de merda Agora Claro que tem esse dedo Não, tá pra brincadeira, hein? Não tô mesmo Não tô mesmo Galicianos de merda Eu encontrei um Cosmic também No meio da nevasca Matei três caras Deixa eu roubar todo mundo agora Foda-se Milton, você pegou o Milton Que bom se isso Cadê? Cadê o bonde? Cadê o bonde? Ó, já que deu? Já, já que dei Oxi, a árvore tá voando Que porcaria é essa? E tem pra cair no meteoro No centro do mapa A tropa da máfia Gente, olha pelo céu Não tô brincando Tem até ouro caindo Ai Que porcaria é essa? Vira print pra você Vira print pra você Que que tem que ser avisado pra ver? Vira print Vira print Vira print Vira print Vira print, porra Vira print Direto Vira 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 print Vira print Vira print Vira print A tropa da mata tá ganhando, eu tô indo. Não, mas tem loot, eu vou roubar tudo agora. Eu tô indo aí, pega meu rifle. Eu tinha tudo que lança mesmo agora. Eu quero o meu loot. Me dá uma hosting aí, que eu perdi os caras. Vou pegar o loot que eles roubaram da gente. Eu lutei o líder quando eu me joguei da puta. Tem cara chegando aí no forte, tem cara chegando aí no forte. Cadê as merda do loot? Não tem lutinho aqui, esses mentirosos. Só acho que eu pedi pro Thiago lutear um... Ah, eu tô vendo um baú de loot. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, gente. Mano, ele é muito bom. O de nativo? Aham. Ele matou dois caras sozinho. E cinco na bauneta. Gente, eu vou ter fuzilado, mas tem gente vindo. Fui morto. Tem merda, cara. Ele tá aqui atrás. Ele vai matar o Thiago, coitado do Thiago. Thiago, eu tô do seu lado aqui. Eu vou te ajudar, pera. Achei 19 armas, gente. Vou roubar tudo. Eu não acredito, como é que a gente... Ah, não vai matar não. Ele tá ok, tá ok. Ó, tem um fruit aqui. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Dá symbol, dá symbol no baú. Tem... Corre. Vem aqui, dá. Vou matar sim. Rouba a bola aí. Tá largado, tá largado. Caltei dano no maluco aqui. Matei. Matei o cara que matou o Thiago. Tá, dá dry e revive o Thiago. O que é que tem nessas coisas? Armas? Não vou querer nenhuma. Me senha. Me senha. Pode confiar, pode confiar. Tem embandagem aí, tem embandagem. Vem cá, Thiago, vem cá. Tem um cara chegando, tem um cara chegando, por favor. Sou eu, tô chegando. Agora, assim que eu chegar, levantem a ponte, porque tem um quadrão. Já tem um cara aí. Já tem um cara aí na... Thiago, Thiago. Aí, consegui. Como é que a gente conseguiu o cara? Era literalmente 6 V13. Vocês tem quantas pistolas e quantos rifles? Ah, umas 16, 10 para a gente. Caralho. E quantos rifles? Eu acho que 5, eu acho que 5. Vocês dão rifles e vem uma pistola. Calma, cara, calma. Tô abomeado. Tô mais que alterado. Tô gravíssimo. Mano, o... Caralho! É o Bernardo. O HB... O HB... O HB... O Bernardo tá despertando. Gente, então vem o Bernardo. O Bernardo foi fuzilado, mano. Se fodeu. Tem muito HBC indo aí, velho. A gente tá fugindo. Foi isso mesmo. Não, na verdade... É. Eu tô com mais arma aqui dentro. Tô com uma baioneta, um board in action. Beleza. Um short monster também. Vou espanar uma casa. Espana, espana. Espana, espana. Tive uma casa aqui, aliás. Eu fui pra cadeia. Por outro lado eu não perdi nada. Ou seja... Eu ia colocar canhão aqui pra poder ir da vila da municidão. Gente, eu fui pra cadeia, mas eu não perdi nada. Então acho que tá tudo bem. Ah, não volto não. Esquece. É... Pô, bora, tipo... Ficar pegando lockpick. Ah, tá bom. Eu acho que é uma arma do Mr. Dunn. O diálogo. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Pô, alguém que tá perto do Forte Dunn. Não tô aqui coisa nenhuma. Ah, mas se não acelerar sim. Se não acelerar sabe não. Mas eu vou mandar pra doar uma banha. Se você não acelerar eu vou mandar você pra sua própria vida. Que eu preciso de formar uma coisa, cara. Que eu preciso de formar uma coisa, cara. Que eu preciso de formar uma pessoa, mas eu sou seu nome. Eu quero respeito, ok? Eu posso conhecer meu avô? Hã? Pô, gente, eu tô chegando aí. Pô, vamos fazer o quê depois disso tudo? Matar mais pessoas porque fomos genocídios. Ou a gente pode construir casa lá na vila, que é uma coisa bem normal. Achei fácil. Pô, alguém quer um Charleston musket? Não precisa não. Ô, Kyu, tu viu que o... O Simon me pingou lá no servidor da SR? E ele ainda... Oi, vem! Vocês deram reset! Caralho! Demorou maior tempo pra chegar aí. Vocês deram reset! Ah, não, pera, pera. O que, olha... Não, do reset! Finalmente! Ô! Thiago! Pega ele! Aqui, o pônei. Olha o servidor da SR. Cadê? Ele tá mesmo. E, tipo, nem tem motivo pra ficar tão raiva. Nossa, Fala, tu tá silencioso. Olha o menino aí, ó. Ele nem tá na calma. Malu, pera aí. Fazer algo bem engraçado. Deixa eu ver. Pena que é safe. Que tu dá pra ficar ir? Vamos lá. De verga. Legenda por Sônia Ruberti